Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo e seja sempre bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre depressão, porque eu particularmente, como os meus seguidores sempre sabem que eu tenho degeneração óssea, há pouco tempo atrás descobri um glaucoma já num estágio assim infeccioso, muito grande no nervo óptico. Então eu teria tudo para estar depressiva, tudo para estar em cima de uma cama chorando e me lamentando. Mas eu, como conheço Jesus, como ele vive no meu coração, porque eu aceitei, assim como você também pode aceitá-lo, entrar na sua vida e administrar o seu dia a dia. O mundo não vai parar para me chorar por causa de probleminhas comigo. O mundo não para se eu estiver brigada com meu namorado e ficar de cara feia. O mundo não para. Morreu alguém? Você acha que o mundo todo vai parar porque você perdeu alguém? O mundo não para para você se recompor. Então a vida vai continuar para você. Quem morreu é que foi Jesus em suas palavras. Ele falou, deixa que os mortos enterram seus mortos. Mesmo que seja eu e você enterrando alguém, a vida vai continuar. Ela não vai parar para mim e você ter força para continuar na vida. Nós temos que ser forte, escolher Cristo para viver as nossas vidas e viver um dia de cada vez, pediram força do alto e Deus me dirige. Quantas vezes eu falei para Deus, por favor, Senhor, eu não dou conta. Aí eu sentia como se ele falasse para mim, minha filha, você não dá conta, mas eu estou contigo. Ele está falando para você nesse momento. Talvez eu estou falando para alguém agora que esteja em depressão, que esteja se lamentando, que esteja doente, que esteja com a família com câncer em fase final. Eu já falei muitas vezes, vou repetir agora. A degeneração óssea que eu sou acometida é um câncer com nome de degeneração óssea. Só muda os nomes porque você rala um sabão e ele vai acabando até se acabar. Isso acontece como eu ouço, mas cada dia de vida que Deus me dá, eu estou de cabeça erguida pedindo um Senhor. Eu não dou conta de dar esse passo e ele diz, dá, porque não é só você, eu estou contigo. Então ele está comigo e com você. Como eu sempre falo, ninguém é melhor que ninguém. Deus está aqui para todos, para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. Levante a cabeça. O mundo não para para você se recompor. Joga essa depressão no lixo e seja forte. Deus seja contigo. Receba a unção do Espírito Santo em nome de Jesus, que hoje seja um dia abençoado para você. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Beijos. Deus abençoe. É tudo bem? Beijo. 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 相